Oi, é pra você que tá aqui no canal Umbana na Minha Vida, me segue aqui nas redes sociais. E ô, Jesus amado, isso nem foi uma pergunta pra mim, não foi mandada pra mim, mas eu vi no Instagram e aí eu salvei aquela foto pra eu poder abordar esse tema aqui no canal. E assim, gente, foi pra cama com o Exu? Tem alguma coisa errada nessa história? Antes, eu tenho um vídeo aqui gravado pra dar um recadinho pra você. Dei uma parada aqui nesse vídeo pra falar que eu fui entrevistada pelo Daniel, do canal Eu Sem Fronteira, então vai lá assistir, conhecer um pouco da minha história e minha trajetória na Umbanda, tá? Vai lá, o link vai estar aqui embaixo também na descrição. Esperamos vocês. Tela? Ó, pra continuar esse vídeo eu vou ler, eu vou até pôr aqui no canto da tela, deixa eu virar aqui, porque aqui é super, ultra, mega tecnologia, né, gente? Então eu vou virar assim. Bom, vou ler aqui o comentário que eu vi nas redes sociais e eu vou censurar algumas palavras pro YouTube não me dar strike, tá? Então eu espero, eu vou trocar essas palavras com o mesmo sentido que não tenha, né, alguma conotação aí. Bom, uma amiga me disse que foi pra cama com o Exu do pai da casa dela em sonho. E no dia da gira o Exu perguntou se foi bom. Eu sou leiga, mas achei estranho e questionei ela. E a mesma me disse que o Exu cura através da energia sexual. Desculpe, mas não consigo compreender que isso seja doutrina. Eu sou iniciante na religião e ela já pratica há anos. Me perdoe, te alugar. É que sinto muita firmeza nos seus ensinamentos através dos vídeos. Isso foi uma mensagem mandada pro canal Salve Macumbeiro, que tem aqui a marcação. Então eu já vou fazer o merchandising deles, né, porque nós umbandistas somos assim, né, nós nos ajudamos. Gente, eu não sei se o Salve Macumbeiro já falou a respeito disso. O canal deles, inclusive, é maravilhoso. Eu assisti uns vídeos dele, ele explica de uma maneira muito boa, muito certa, assim, e bem direta. Achei incrível, né, o canal dele. E a... Meu... A gente fica chocado, né, com esse tipo de mensagem. Chocado. Deixa eu até respirar aqui um pouco. Às vezes não dá pra acreditar, sabe? Não dá pra acreditar que pessoas fazem isso. Pessoas têm a capacidade de fazer isso e que não têm bom senso. Nesse momento entendo a Bethânia quando ela diz que falta paciência pra responder algumas coisas ou pra abordar alguns assuntos. Exu, ele tem uma energia vitalizadora, né? E assim, muito mais na questão do candomblé, ele é voltado pra virilidade masculina, né? Aquela coisa, né? Do homem. Tanto que o instrumento de Exu no candomblé é um órgão genital masculino que ele segura na mão por conta de ser o seu ponto de força. Eu, em particular, acredito que por isso muitas pessoas associam que o Exu, ele é uma energia somente voltada pra área sexual da pessoa. Mas aí já se fica, fica muito equivocado. Porque a sexualidade, ela é algo muito importante, sim, pra nossa sobrevivência, pra nossa procriação. Mas só que o Exu, ele é muito mais importante pra nossa autoconsciência, pra nossa reenergização particular. Ele também é muito importante pra nossa consciência. O Exu, ele tem muito dessa energia de trazer pra nós a verdade e trazer pra gente a consciência das nossas falhas e dos nossos atos inconscientes, dos nossos problemas, propriamente ditos. Quando a gente fala de Exu, Exu é de uma magnitude muito grande. Não sei se você consegue entender que é pequeno dizer que o Exu só tem esse campo de atuação. É da mesma forma que dizem que Pombagira só também pode atuar nesse campo de atração sexual ou atração carnal. Isso não é verdade. Isso não se aplica. Pombagira, ela é guardiã do desejo. Aí as pessoas já pensam, nossa, ela tá falando o que é então. Não, é do desejo de ser melhor. Do desejo de fazer uma faculdade. Do desejo de ter uma casa. Do desejo de ter um carro melhor. E até pode ser do desejo de ter um bom marido. Do desejo de ter um bom companheiro na cama. Sim. Mas não é só isso. É uma sustentação vital pra gente. É algo muito maior. É algo muito, muito abrangente. Eu já tô há muito tempo na Umbanda e ainda assim eu tenho dificuldade em entender os mistérios de Exu. Mas uma das coisas que eu posso afirmar aqui é que não é só isso. Porque isso seria muito pequeno, visto diante das capacidades que essa entidade expressa e trabalha dentro do terreiro. O Exu, ele além disso, ele tem uma função muito importante de chamar as pessoas pro trabalho. De chamar as pessoas pra realidade. Pra que elas coloquem a mão na consciência e reavaliem os seus conceitos e a sua forma de pensar. Na minha doutrina, no meu contexto, tudo isso não passa assim de, com certeza, de algum espírito mais inferiorizado. respeito às outras doutrinas que acreditam em outras coisas, que acreditam sim, que essa é a forma única, exclusiva que Exu pode atuar na nossa vida. Mas na minha doutrina não é assim que funciona, então eu quero falar pra você que nem sempre é assim. E que eu, em particular, eu não me sinto bem em doutrinas que carregam essa filosofia, que carregam esse fundamento de que o Exu precisa atuar somente pelo campo sexual. Ele atua também muito pelo campo verbal também, sabe? Não tem como eu afirmar que isso seja correto. E aí, então, pra a entidade que estava lá manifestada ter realmente concluído este ato propriamente dito, então, com certeza, aquilo não é um espírito que eu consideraria um espírito elevado. Posso estar errada? Se algum dia eu descobrir que eu estou errada, que tem alguma coisa que eu não esteja entendendo, que eu não esteja captando, esse vídeo, inclusive, vai ter um monte de comentário negativo e tudo mais, mas eu não concordo, não concordo e eu não vou vir aqui e falar uma coisa que não é real no meu contexto. E se eu estiver errada, mais pra frente eu faço um vídeo me retratando, não tem problema nenhum. Então, assim, no meu ponto de vista, isso, Exu, ele não precisa somente desta energia pra estar curando as pessoas. Não é à toa que é preceito também na gira de esquerda não praticar sexo. Se fosse essa energia que o Exu utilizasse, talvez seria preceito todo mundo teria que praticar sexo no dia da gira de esquerda. Não coincide o fundamento, não coincide, sabe? Não tem lógica. Não tem lógica. Então, tentando aplicar o bom senso e tentando ser bem superficial nesse vídeo pra eu tentar explicar pra pessoas bem leigas a respeito desse assunto, o Exu, ele é muito mais do que isso. Ele não atua somente com essa energia, com essa vibração. O Exu, ele atua na nossa vitalidade, a nossa vontade de viver, a nossa, na nossa energia de ir pra frente, de seguir, de caminhar. Ele abre os nossos caminhos, retira as impurezas, sabe? O Exu é a luz na escuridão. Então, não abraça essa ideia, tá? Não abraça. E pra você que achou estranho isso, te aconselho a procurar um outro lugar, porque talvez esse não seja o seu lugar, porque você achou estranho, até ficou com essa dúvida. Então, esse não é o lugar correto pra você, tá certo? Esse é o meu ponto de vista. Espero que você respeite, você que não concorda. Se você quiser, pode deixar aqui embaixo nos comentários também o seu ponto de vista. E a Umbanda é isso pra mim. A Umbanda é aprendizado, a Umbanda é conhecimento, a Umbanda é evolução. Se você gostou desse vídeo, se inscreve nesse canal, meu bem, se inscreve. Ah, e tem uma coisa, tem alguns assuntos aí, agora eu tô na dúvida de quais assuntos falar. Tem um vídeo que eu quero gravar que é assim, eu sou o número 4. Sobre o que que é, eu não vou falar pra não dar spoiler, tá bom? Mas o vídeo é eu sou o número 4, eu sou o número 4 e eu tenho como provar isso aqui pra você em um vídeo. Então, eu tô aqui falando pra você. Você pode escolher e colocar a hashtag número 4 ou você também pode escolher pra que eu grave um outro vídeo onde eu falo a respeito do sacrifício animal. Então, você pode colocar sacrifício animal, hashtag sacrifício animal se você quer que eu aborde este assunto aqui no canal. Você sabe que nesse canal é você que decide. Então, deixa as hashtags aqui nos comentários pra que eu possa decidir um dos vídeos através da votação de vocês que vai sair semana que vem. Tá bom? Então, muito obrigada por ter acompanhado esse vídeo. Muito axé pra você. Muita luz também. E que Deus nos conceda muito mais tranquilidade. Hoje teve um ataque numa escola aqui em São Paulo. Então, que Deus conforte as famílias e conforte os corações. E acolha todos aqueles que fizeram a passagem tão cedo. Então, muito axé pra você e até o próximo vídeo.